Pois é, pessoal, o desespero pelas eleições de 2022 já começou, hein? Um governador do PT lá no Piauí inaugurou um semáforo, é, meu amigo, um sinal de trânsito, é isso mesmo, você entendeu certo, você vai ver o vídeo aqui. Desespero, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Fiz uma questão de penal 2 graças ao Peter, Pikachu, Ancap, Alessandro, concursado público do Capistão, Bolsoali, o viajante interplanetário, professor de escola pública do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, a gente não vai falar só dessa notícia aqui, vamos falar de algumas outras notícias ligadas ao desespero da esquerda com a eleição, mas obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Primeiro, vamos ver a coisa que é simplesmente hilário esse troço, o Elton Dias discursando lá, ah, não, vamos inaugurar um semáforo, não, peraí, deixa eu botar esse, tela cheia. Primeiro, informa oficial, a finalização do município de Luglândia. Caramba, bicha. Pelo amor de Deus, cara, é muito ridículo, bicho, é muito ridículo. Eu entendo que cidade pequena tem esse impacto mesmo, tá, sinal é uma coisa que, tem muita cidade pequena aí que não tem sinal, é de trânsito e coisa e tal, mas sinal de trânsito é um troço chato pra cacete, a gente usa esse troço porque tem que usar, não é porque seja uma coisa positiva, não sei o que lá, não, caramba, que coisa, cara, que fim de carreira. E olha, isso não está dando muito certo pra ele não, tá, porque ele foi numa outra cidade ali perto, e o povo saiu vaiando, ele perseguindo, ele teve que sair corrido de lá, ó. Eu estou pegando aqui o vídeo do canal Tubal do Vale pra mostrar pra vocês. É, meu amigo, as coisas não estão boas pro Elton Dias, não, ele concorre à reeleição ano que vem lá no Piauí, né, vamos ver como é que vai ser esse negócio daí, e ele saiu na frente, mas veja, já tem um monte de gente preparando pra eleição do ano que vem, e a coisa não está fácil não. O Lula está dizendo que ele quer se candidatar, é bem provável que ele queira. Agora, eu já falei pra vocês, eu não acredito que ele vá se candidatar, não. Eu acredito que ele está fazendo todo esse negócio pra justamente tentar compor alguma coisa. O Lula em si, ele sabe que ele vai apanhar muito nessa eleição, eu não sei nem se ele tem condições de fazer alguma coisa nisso daí. Vamos ver, diz ele que vai tomar a decisão em janeiro, em janeiro ele lança a candidatura ou não a presidência da república, mas que ele não garante subir no palanque por impeachment de Bolsonaro. A gente sabia desde o início, já contei essa história pra vocês desde o início, é lógico que Lula não quer o impeachment de Bolsonaro. Excelente do jeito que está, né? Da mesma forma, pra Bolsonaro também, não tenho dúvida nenhuma, a ideal seria que Lula se candidatasse, seria o melhor pro Bolsonaro, e é mais fácil dele ganhar. Agora, a questão toda é, eu acho que Lula não tem chance, ele sabe disso, ele não vai se candidatar. A grande questão é qual vai ser o arranjo que ele vai vir pra eleição, que isso pode realmente, conforme for o arranjo, pode ser que tire a chance do Bolsonaro, vamos ver. E uma coisa que ele já viu que não é legal dele fazer é regulamentar a milha, o pessoal não gosta disso. Mas eu acho que tem uma coisa por trás disso daí, porque na verdade, ninguém está prestando atenção ainda em proposta de campanha, esse tipo de coisa, ninguém está preocupado com isso ainda. O que eles devem estar vendo é que o Lula está caindo a popularidade dele, né? Na verdade, ele foi colocado nessa campanha contra Bolsonaro exatamente pra aglutinar o voto anti-Bolsonaro, pra poder dizer que Bolsonaro não tinha mais tanto apoio assim. Mas nunca passou pela cabeça desse pessoal o cara realmente se candidatar. E o que eles estão vendo é que não está sendo mais tão eficiente. Por quê? É aquilo que eu falei pra vocês. Está passando a pandemia, não acabou ainda, mas ela está passando, está caminhando pro final. E a tendência das coisas é que isso mude o quadro político também. A pressão sobre o Bolsonaro, embora seja apenas um grupo que realmente acha que Bolsonaro é genocida, coisa e tal, essas coisas, é um exagero danado, não tem lógica nenhuma. Mas mesmo se ele é só esse grupo, esse grupo mesmo tende a perder força à medida que a pandemia vai caindo, vai acabando, né? Então, o que eu acho que está acontecendo aqui não é o Lula mudando de ideia sobre regulamentar a mídia. A gente sabe que não muda de ideia. A gente sabe que se eleger o Lula vai ter regulamentação da mídia e da internet também. Pode ter certeza disso. Isso daqui, ele deixa claro de outras formas. Não sei por que as pessoas se preocupam com regulamentação da mídia. É só eu dizendo pra todo mundo o que eles podem falar, proibindo falar algumas coisas. Por que o pessoal fica preocupado com isso? Mas liberdade é altamente sem sentido. Eu tenho que mandar em você, né? Que coisa lógica. Pra você ver a ideia da cabeça do parasita. No final das contas, você sabe que se o Lula ganhar, ele vai fazer isso. Porque ele já admitiu que o grande erro do PT foi não ter feito essa regulamentação da mídia. Ele atribui a mídia tirada da Dilma, o impeachment da Dilma. Apesar de que, eu já falei pra vocês, eu acho que não, tá? Eu acho que a Dilma, na verdade, ela caiu por pressão popular mesmo. A mídia, originalmente, não estava a favor do impeachment da Dilma. Dá pra ver que as primeiras manifestações contra ela, a mídia ficou do lado do PT. A mídia é esquerdista pra caramba. A mídia só mudou de lado quando ela viu que não tinha alternativa, que a Dilma iria cair de qualquer forma. E daí queriam botar alguém ali da estratégia das tesouras, botar alguém do PSDB. Então aí ela passou a noticiar os protestos, a mostrar os protestos contra a Dilma e coisa e tal. E isso, no final das contas, não fez tanta diferença assim. Porque, no final das contas, o protesto tem um objetivo único. É mostrar para os deputados que tem voto naquele sentido. E, no final das contas, tudo depende dos deputados. O que eles vão fazer lá por trás dos panos, a combinação deles. E aconteceu o que aconteceu. Mas o erro de Lula achar que foi a imprensa que derrubou a Dilma? Não, não foi. Foi o povo. O povo que começou esse troço. E, mais uma amostra de como é que está esse problema das eleições, o vereador mais jovem do país, que se elegeu pelo MBL, lá no Ceará, em Fortaleza, no Ceará, ele saiu do MBL. Diz ele que está contrário ao MBL é o mesmo sintoma do Novo. O Novo está com a mesma situação. Todos os deputados eleitos pelo Novo, com poucas exceções, preferem apoiar Bolsonaro do que apoiar Moedo. E é o mesmo caso aqui. Ele está achando um absurdo o MBL, essa briga do MBL sem sentido. E esse pessoal está muito mais por dentro da real briga política do que o pessoal do MBL do Novo. O MBL e o Novo ainda estão com aquela ideia de poder que eles teriam na cabeça deles, sobre a população e coisa e tal, que já se provou uma farsa. Você já reparou que ninguém mais fala sequer do MBL desde o dia 12 de setembro, daquela manifestação que não foi ninguém? Pois é, meu amigo, o MBL cometeu ali suicídio político. Ele acabou ali. Acabou demonstrando o quão fraca é a legenda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.